Vai no cabeleireiro, no esteticista Mas o dia inteiro, pinta de artista Saca dinheiro, vai de um motorista Seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gantaia Vai pra balada, no sapato estaca Com a sua tripa até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé